Henrique, num projeto tão grande quanto a unificação de bases de dados, quem que foi o sponsor dentro da Unimed e Seguros para levar esse projeto adiante? Num primeiro momento, o presidente. A gente entendeu que, dada a envergadura e como a gente ia mexer em praticamente todas as áreas da companhia, porque a base de dados é propriedade de todas as áreas. Todas as áreas têm algum tipo de tratamento da base. Então a gente entendia que o presidente tinha que fazer o seu papel institucional e nos ajudar na condução estratégica desse projeto, para que houvesse uma aderência e a gente não tivesse pontos de atrito com as áreas quando a gente necessitasse delas. Qual que é o... esse projeto já caminhou bastante, né? Qual é o objetivo daqui para frente? O que vocês esperam tirar de resultados que vocês não tinham conseguido ainda no passado? Que divisor de águas que ele vai ser dentro da companhia? É, a gente tem muito claro que a gente tem que ter uma visão única do cliente. Esse é o primeiro ganho que a gente vai ter com toda essa informatização do processo que a gente tem das bases de dados. Mas a gente está vendo mais além. A gente está vendo modelos de relacionamento com esse cliente, de acordo com o seu valor para a companhia. A gente está pensando em ofertas de valor diferenciadas para os públicos principais. Então a gente está focando muito um relacionamento muito mais forte e corporativo com uma estratégia apoiando esse relacionamento. E a gente sabe que se a gente tiver um bom tratamento dessas bases, um bom trabalho de análise daquilo que a gente tem e do potencial que o nosso cliente tem em adquirir, inclusive, outros produtos, a gente vai poder usufruir muito mais de outros produtos vendidos para essa base e, consequentemente, a gente vai ter um resultado daquilo que a gente investiu até agora. E qual a dificuldade de fazer isso, tendo como cliente pessoas que se misturam entre clientes e prestadores, né? Porque vocês têm um público muito misto nesse sentido. É uma situação complexa. A gente tem que saber em que momento do relacionamento a gente pode atuar. De repente, se você está com uma situação fragilizada com o prestador de serviços, não é o momento de você oferecer, por exemplo, uma nova oferta para esse cliente. Então, você vai ter isso mapeado. Eu sei que os públicos têm características muito diferentes do que o mercado tem, mas como a gente já tem uma certa experiência em tratar com eles, toda a parte da informatização do processo vai nos ajudar a ter isso com mais rapidez, que é isso que a gente necessitava para fazer a relação mais estável. Obrigado. Obrigado.